Música Música Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho ela não vai desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada com o parceiro Aí numa luta ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Vai! 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 Vai!